E aí, Luizinho! E aí, pessoal! Mais uma trip começando! Onde vamos? Para o Espírito Santo, pessoal! Vitória! Vamos que vamos! Só vai, então, galera! Primeiro vlog aqui de viagem no Capiturin Sem Fronteiras! Não é não, Luizinho? Então, partiu! Vitória, Espírito Santo! Foi! Ae, galera da Capiturin Moments! A gente tava meio sumido nos vlogs, então vamos voltar ativo aos vlogs. Seria a Capiturin Moments Sem Fronteiras! E começando com uma viagem especial! Estamos indo para Vitória no quarto aniversário do 352 Club! É, isso aí! E a primeira vez que o Luizinho vai viajar de avião, cara! Então, às vezes, né? Vão ter a honra de estar presente com esse menino! Melhor dia da vida! Melhor dia da vida! É, isso aí, rapaziada! Então, eu só peço para a galera, comente, curta o vídeo aí! Se inscreva! Se inscreva no nosso canal e pede aí, veja o que que acha que tá faltando no canal, o que que vocês querem ver, que a gente poste, trabalhos que a gente anda fazendo! Então, posta, pede, escreva no comentário aí embaixo, porque a gente precisa saber o que vocês querem, que que a gente apresente para vocês! E vamos gravar a viagem aí, agora! Vamos de Curitiba, São Paulo! São Paulo à Vitória! Encontrar o Rodrigo lá e conhecer toda a galera! Ver a galera lá, os nossos amigos também, que a gente já tem! O pessoal da Red Crio! Amigos de longa data! Amigos de longa data! O pessoal que a gente só encontra nos BGTs! Então, partiu, galera! Vamos ver um pouquinho da nossa viagem, um pouquinho do nosso trabalho! Espero que vocês gostem! E comentem aí, o que que vocês estão achando do vídeo, o que que vocês estão achando da nova fase da Capturinha! Valeu! Falou! Fica, pessoal! Fica, pessoal! Ficou! Ficou nervoso aqui, tô nervoso! Ficou nervoso! Ficou nervoso! Ficou nervoso! Ficou nervoso! Mano, um salve aí pros manos da 50! Quero mandar um sabe-sabe, Matosinho, NVK Killer, Wellington Medeiros, Douglas Straub Isso aí pessoal, isso aí Confirmado, confirmado pessoal, confirmado Vamos que vamos Então, portão 14 Aqui ó mano, pegar aqui o Santa Cândido da Capão Horraso agora O novo ligeirão que o Greca colocou Aqui ó mano, o Greca é evolução, tá ligado? Tá ligado? Como que tá a ansiedade do Luizinho, né meu Deus? Tá ansioso Luizinho? É 22 C e D, né? Deixa eu ver O que? A minha Lá Luizinho, olha o bichão lá Olha o bichão Luizinho, ó Tá lá o monstro O monstro vindo, ó É 22D a minha Começou pessoal, começou Primeira parada Guarulhos Depois, Vitória E ansiedade Estou nervoso Estou nervoso O bicho tá parado, mano Salvo água Qual que é a expectativa? Expectativa grande Chega viva Chega viva Tem segura pessoal, tem segura Se acaso acontecer algo, as últimas palavras são Foi o melhor dia da vida, valeu todo mundo aí Facebook lá Quem que nós encontramos agora ali? Encontramos o Mano Brau Mandou um salve salve Pra galera da Capitune Pra galera da Capitune Pra galera da Capitune O Mano Brau, né mano? Que ele veio fazer show aqui em Crouchy Boyd E a gente já falou dele, dos Mano da Cinquenta E o cara tava aí, né mano? Mano da Cinquenta e o cara tava aí, ó, viu? Tudo vidente, né? Agora aqui pessoal, descobrindo o avião Essa é uma TVzinha aqui da Poltrona, pessoal Lá passando vários destinos Que é o controle da TV, pessoal Que é uma mesinha, que você já usa Que merda Aqui você coloca sua latinha aqui de refrigerante Ou sua água, entendeu? Tem que ser hidratado, pessoal No caso do Matheus agora, sua beira Sua beira, é verdade Matheus é só chope que agora tá aqui, ó Ainda é dois por quatorze E tem um aqui, ele segurando o outro na mão Ele fica bêbado com o primeiro que tá quente, né? Agora vamos levantar o voo, vamos ver o medo do garoto Tá se cagando todo O que tá? A Avenida dos Abortes Aqui ó, a Avenida dos Abortes Segurança, hein? Tá figelado Tá figelado Tá figelado Tá figelado Aonde que caem as máscaras, se precisar, nossa Tipo um pouco de cima, ó Como é que cai a máscara? Cara, vai subir o bagulho aqui O Luiz tá cagado de medo Debra um joguinho aqui pra desbaratinar o medo, ó Mano, o bicho tá com a pele suada de medo aqui, ó E aí E aí E aí Avisamos que a informação atracional Ação deste set de encontros se disponível Caso você seja encontro Ação dos Ai, que delícia Boizinho no Starbucks São Paulo De lei né Starbucks Me salve ao Mateuzinho Gosta de Starbucks É o digital influencer É o digital influencer de Starbucks Nossa rapaziada Chegamos em São Paulo Então agora Vamos tomar um café aqui Porque ainda tem uns Mais um voo agora até Vitória Aí Encontrar alguém lá Eu acredito que o Rodrigo vai esperar a gente Alguém do evento vai esperar a gente lá Porque a gente tem mais um trecho de carro Ainda até Praia de Iriri Que é onde a gente vai ficar hospedado lá O que você está achando Essa experiência de primeiro voo Eu estou emocionado né cara Legal Bem louco Primeiro Starbucks Então é o melhor dia da vida agora hein É O melhor dia da vida Então é bom né E as expectativas eram Expectativas Chegaram vindo em Vitória É 2 de 3 2 de 3 2 de 3 Chegaram vindo em Vitória Chegaram vindo em Vitória E o medo passou? Passou Passou Ainda bem que trouxe duas cuecas hein cara Ainda bem O pessoal aqui não foi gravada a parte do banheiro aqui É Deu um desarranjo aqui no Luiz aqui cara Tivemos que esperar o Luiz usar o banheiro lá velho Para depois o avião Ixi velho Deu Deu treta aqui velho O Luiz teve que usar o banheiro lá velho Não Daí ainda O avião atrasou cara A mulher lá começou para chelique dentro do avião Cara Polícia tirou lá dentro do avião Nunca tinha visto isso hein Olha os caras estão abastecendo o avião lá velho Olha lá Está saindo de avião hein É dessa que vamos colocar na Passat lá hein Para ver se o bagulho lá voa velho E daí daí nem Ixi A BMW lá vai Não tem chance zero daí Aara 41 você vai dar o dólar Ixi Foguete hein Velho Vamos levantar voo de noite Saímos de dia velho Olha o maneiro de noitão aqui velho Está parecendo aquelas casas que o Victor frequenta lá de noite Como é que é o nome? Night Clubs Olha só Esprada da Suede É Victor Estamos de noite praticamente velho Chegando a noite lá em Victoria hein Estamos descendo agora no Victor Três e três Três e três Chegamos Estão num brilha Esse é um brilha ainda Ainda né O violão desse Então Agora vamos encontrar a galera lá do evento E partiu Lá pro hotel né Chegamos Chegamos São todos bem Está vivo Estamos vivos Felizes Pegar a bolsa agora Pegar a bolsa na lesteira três Lesteira três Como eu já diria O nosso amigo ali Uma boa Um bom passeio Boa noite Bom passeio Bom domingo Só me sentindo Vamos encontrar ali a galera agora Pegar a bolsa Ver se vai que sumiu com a bolsa Tá embaçada aqui Vai que a gente fez Sempre o Jesse Com a mesma roupa Estima o Matheus De pau aqui E o pezinho junto Casal sem plano Manda um salve aí Com o Matheus e Paula Salve salve Matheus e Paula Tiraquim Agora é o Baladeiro sem planos Baladeiro sem planos Agora Shopping hour 24 horas Cartão shopping hour Olha lá o vizinho Vai catar a bolsa lá Sabe qual que é a bolsa Nem sabe nada Nem com a bolsa Estava batendo Está indo fazer escalada Estou Nossa Amarrou a mochila Essa aqui Não Não é essa aqui Maravilhão que vai ficar preocupado Já pensou Vamos começar a saga Cadê a mala Já pensou Porque nós sem roupa Até ter sua filha aqui Vem Estamos fodidos Meu Deus Mas o equipamento está aqui Não O equipamento está aqui Nós trabalha e vamos para a roupa Lá vem ela Lá vem ela Aí a pessoa Chegamos Nós ficamos Desnudos Então agora vamos encontrar Agora tudo deu certo Tudo deu certo Seja o que Deus quiser Fala mano Beleza Prazer Show Prazer Prazer E aí estão horas esperando Vem velha Chegou aqui O fogo mais cedo também Que o Alê chegou mais cedo Então Que o Alê chegou mais cedo Que o Alê chegou mais cedo Meu Deus do céu Bom dia pessoal Precisamente agora Sete Alguma coisa da manhã Essa é a realidade Não é só filtro de Insta A corzinha no Insta Eu viu A realidade Que trabalha Que trabalha Que trabalha Desde 5 horas da manhã Acordado Portou descarga lá seu porco Descarga Tem uns aí que pegam E aí tem uns aí que pegam Tendo coisa pela manhã E aqui é só no funkzão Embrançador E se vai Calorzão 40 graus Ou bala Bebuneta E aí E aí E aí E aí E aí Lindo o golfe, mano. Pô, com eles não vai estragar a cadeira, né, cara? Não, pô, tá aí, não estraga a cadeira, não. É por causa que aqui tá... Todos os equipamentos, mas não vai pesar, não vai estragar a cadeira aí, né? Então, não é o problema da cadeira, não. O problema é o equipamento. A cadeira custou 20 reais, o equipamento custou 2 milhões. 2 milhões. Faz um borde dessa vez. Aqui, ó... Quarto aniversário, conheço com dois clubes. Ó, e o Capto... Catupirimones. Catupirimones. Pare, cara. Catupirimones. E o aqui, o... 3x2 Club, já parceirão no Engas Datas, né? Mais um ano. Mais um ano. Dessa vez, nós vemos reforçado, falando sério agora, com o nosso parceiro da Capto Irmones. Os caras mandam bem pra caramba. Muito. Muito bom estar dividindo, compartilhando a mídia, né? Com certeza, né? Um cara que eu acompanho já há algum tempo. Revolução fenomenal, pra não falar foda que não pode falar muito palavrão. E... Não, tá demais, cara. E a expectativa é... Quem se sente lisonjeada é o 352, de receber 7.008 Capto Irmones, juntos, no aniversário. E os dois gravando um com o outro. Com certeza, né, velho. Dormindo no quarto, parede com parede. Dividindo o perereca ali, velho. Achei que vocês iam falar que dormiram juntos, mas foi separado. Então tá bom. Isso aí, vamos lá então. Perfeito, mano. Vamos partir lá, que hoje o trabalho vai ser foda pra caralho. Ele vai conhecer o caldeirão do 352. Vai, vai. Exatamente. Já tá fervendo lá? Já. Com certeza. Os caras já tão mandando foto. Em Curitiba? De Curitiba. Bora, galera, que nós estamos... Cara, vai ferver, mano. Ih, rapaz. Não, esse ano vocês vão ficar... Vocês passaram a pedreira ontem? Passamos na frente lá. Eu vi foto, né, tia? Como é que é dentro lá, bacana? A gente foi... Esse carro aqui... Tá bom então, tchau. Vai pra frente. Não, tá de boa? Eu sou o segundo dono dele. Eu namorei esse carro uns três anos. Até conseguir convencer o dono de vender. E eu toquei o carro em 2013 nele. Cara, que coisa linda, velho. Oi, Edvin, né? Não, eu tô com 27. Cara, eu acho que... Antes de eu ter o lugar que o mais tem... Quebra-mola, vamos... Tem um lugar com mais quebra-mola. Oi, Luizinho. Fala pra galera o que vai ser hoje. É, galera, galera. Bom dia. Que animação, hein, cara? Sim, Deus. Estamos indo para a Turística 10 Club, pessoal. Aí sim, hein? Dentro do GTI muito top aqui, pessoal. Muito top. Muito top. Muito top. Parece que tá... Tá travado, cara. Tô... Nervoso. Tá... Tá entendo o barro? Tá entendo. 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 Mande um salve aí pro Matheus de Paula. Que deve tá dormindo essas horas. Que o cara foi... Deve ter ido pra... Pra zona, onde... Tá. Queria mandar um salve pro Matheus de Paula. ali ó, o Eliton Medeiros tá trabalhando, tá trabalhando o cara já tá lá fazendo o evento do Doge essa hora que logo no vídeo tá lá no canal o Christian VK também já tá trabalhando já tá lá no Drift, Matheus de Paula onde que ele tá? Ele tá dormindo dormindo por quê? Porque ontem ele tava lá baladeira há cinco anos é, foi pra esborna né cara recebeu o dinheirinho da Renault olha lá e cadê o Matheus de Paula? tá dormindo tá dormindo né cara vida boa lá, nove e seis da manhã até o John, o John, o John tá fazendo ensaio essas horas lá no Rio Grande do Sul ensaio essas horas e nós estamos aonde? A gente tá indo pro 352 e o Matheus? Matheus tá dormindo se eu chegar o carro na galerinha, vai bombar e aí pra eles que eu queria fazer o OutBall não vou dar ou não e aí pra eles que eu queria fazer o OutBall então está ali e aí e aí show de boa prazer Douglas, tudo bom? do Hélio e aí e aí Luizinho tá chegando o local? tá chegando o local? tá chegando o local? rapaziada evento 352 aniversário da galera aqui o cara vai bombar o sol tá trincando velho local maravilhoso também o que falar né mano galera aqui já firme trabalhando forte pra caralho velho pô, os meninos já já estão na atividade aqui o carro da galera do clube tá todo aqui já velho vamos ver o que os meninos tem pra falar aqui pra vocês esperarem o vídeo do evento que em breve tá no canal lá pode entrar, curtir a galera vocês vão conhecer um pouquinho da cultura automotiva aqui do Espírito Santo que também é muito forte e a cultura automotiva pelo Brasil inteiro né cara vamos falar um pouquinho com o Rodrigo aqui e aí Rodrigo fala pra galera aí o evento 3x2 clube, aniversário de 4 anos mais uma vez na pedreira isso é só o começo o evento começa mesmo às 10 tem bastante carro no evento aqui nós vamos até às 5 promete o solzão apareceu o carro então a galera fica esperando o vídeo oficial lá vai vir forte valeu galera até agora só no vídeo oficial tchau